Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos o desenrolar do tempo Que a igreja celebra pensando em Jesus Cristo Ele que é o centro de toda a história Tudo converge para ele E dele nascem todas as coisas, toda a vida Para a gente ser feliz e para nós sermos santos, alegres Na nossa vida cristã Nós temos entretanto a certeza de que a vida da igreja Acontece dentro do ritmo normal da vida das pessoas Então nós temos o nosso calendário Que vai do mês de janeiro até o mês de dezembro Começa de novo Mas sabemos que também esta contagem do tempo Depende de que? Nós celebramos 2014 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo E a igreja também influenciou muito Na escolha de datas Por exemplo, uma data comemorativa Dia de São Lucas Veio a ser dia do médico Dia de Santa Teresa d'Ávila Veio a ser dia do professor A padroeira das comunicações sociais é Santa Clara Dia da ecologia ficou O dia de São Francisco de Assis Dia 4 de outubro E daí por diante Porque A vida da igreja O evangelho O testemunho dos cristãos Tudo isso Contribui para nós fazermos cultura E fazermos história E temos dias que foram escolhidos Por algumas circunstâncias Algumas circunstâncias Independente da vida da igreja Eu quero fazer quase uma brincadeira séria com você Hoje as pessoas celebram o dia da mentira Eu fui atrás Da origem desse dia 1º de abril Como o dia da mentira O rei Carlos IX Após a implantação do calendário gregoriano Isso aconteceu em 1564 Ele estabeleceu que na França O dia 1º de janeiro Que era celebrado como o início do ano Naquela época As notícias demoravam muito A chegar às pessoas E isso atrapalhou a adoção Da mudança Da data Por todos Os que depois ficaram sabendo com o tempo Antes dessa mudança A festa do ano novo Era comemorada no dia 25 de março E terminava Após uma semana de duração Ou seja No primeiro dia de abril Algumas pessoas não gostaram Da mudança do calendário E continuaram a fazer tal comemoração Na data antiga O que se transformou No motivo de chacota E de gozação Por parte das pessoas Que concordaram E assim Começaram a fazer brincadeiras Com aquelas pessoas radicais Que não queriam mudar o calendário Enviando-lhes presentes estranhos Ou convites para festas Que não existiam Tais brincadeiras Causaram dúvidas Sobre a veracidade da data Confundindo as pessoas E daí O surgimento Do dia 1º de abril Como o dia da mentira Daí pra frente Esta brincadeira Que as pessoas fazem No dia da mentira Mas Eu pensei Por isso disse Que era uma brincadeira séria Eu pensei Em fazer com você Uma reflexão Neste dia Não poucas vezes As pessoas Vêm me perguntar Qual é o valor De você roubar um centavo Ou roubar um milhão Será que a gente pode Voltando a história da mentira Dizer assim É só uma mentirinha Para eu me defender Para eu explicar As pessoas Para eu não passar Aperto E aí Vêm aquelas histórias De Detetor de mentiras E as explicações E ciência Ou menos Ciência Para lá e para cá Dizendo Aí as pessoas Vão dizer Todo mundo mente Cada um inventa Alguma coisa Ninguém fala A verdade toda Você percebe Como essas coisas Correm No meio Das pessoas Quando São Paulo Na carta aos Efésios Diz que Aquelas pessoas Que se converteram Aquele que roubava Não roube mais Aquele que mentia Não minta mais Você assume A partir do contato Com nosso Senhor Jesus Cristo Um compromisso sério Que é o compromisso Com a verdade Você começa A gostar Da verdade E a falar A verdade Uma mentirinha Ela Corrói o coração Tanto quanto Uma mentira grande Aliás A gente não começa Com os grandes pecados Nós não começamos Com os crimes Que são cometidos Mas começamos Com aquela agressividade Mal equilibrada Mal controlada Não sabemos Dominar Essa nossa agressão E você vê A gritaria Que acontece Nas casas Como as pessoas Se machucam Como as pessoas Se ferem Com palavras E também Chegam a gestos E vai acontecendo Um relaxamento Na consciência Das pessoas Quando a gente Toma A lista Dos mandamentos Um deles Diz que a gente Não pode Levantar Falso Testemunho É um mandamento Que diz respeito A verdade A responsabilidade Que nós temos Em defender A verdade Entendamos aqui Nesse defender A verdade Defender a verdade Da nossa fé É o exemplo Mais importante Que existe Quando nós Temos as convicções De fé Não haveremos De ceder Por causa De conveniências E as vezes As pessoas Falam mentiras Umas para as outras Em nome De uma série De coisas Ou você encontra Pessoas Que cometem Crimes Em nome Da honra Infelizmente Você encontra Pessoas Que vão dizer Olha Você pode Praticar um aborto Porque a vergonha Vai ser muito grande E Espero não ser Isto a situação De nenhum de nós Que conversa Neste programa Conversa Com o meu povo Mas você pode Encontrar pessoas Que vão dizer Olha Em nome da honra Da família Então a gente Tem que pagar Um aborto Ou Contar mentiras Que vão Passando De pessoa Para pessoa De geração Em geração Enganando Uns aos outros E neste engano Nós acabamos Nos corroendo Interiormente Quando a gente Fala mentira E esta mentira Repetida Muitas vezes Ela acaba Ela acaba Se transformando Em verdade É claro Até certo ponto Então você Começa a espalhar Uma notícia E quantas pessoas Foram Destruídas Literalmente Destruídas Eu penso Com você Uma coisa Que é Muito séria Hoje Trata-se Das redes Sociais Quando a pessoa Planta uma notícia A respeito De alguém E você Planta Muitas vezes Como uma Suspeita Aí nós Nos lembramos Daquela história Lá com São Camilo De Leles Ou desculpe Com São Felipe Neri Com São Felipe Neri Que uma pessoa Foi dizer para ele Que Tinha falado Muito mal Dos outros E ele disse Olha A senhora vai Pegar uma galinha E vai Depená-la Pela rua Fora E depois Volte aqui A senhora Voltou Depois de ter Depenado a galinha Pronto Eu já fiz aquilo Que o senhor Me pediu Aquela penitência Que o senhor Me pediu Agora a segunda Parte da penitência Recolher as penas Resposta É impossível Fazer isso É mais impossível Do que recolher Todas as penas De uma galinha Recolher o mal Que é feito E se as coisas Aconteciam Na base da fofoca De pé de ouvido Hoje elas são Multiplicadas Impressiona-me Imaginar o quanto As pessoas São desgastadas Assusta-me Ver o quanto Cenas De intimidade São postas Como espetáculo Para as pessoas E eu fico Preocupado Porque se planta Uma notícia Ou se planta Uma afirmação Absolutamente Fora da verdade E essa afirmação Corre pelo mundo Afora Como se aquilo Fosse A verdade A ser proclamada Sobre os telhados O que fazer? Primeiro uma coerência Muito grande Com aquilo que nós Acreditamos Com as nossas Convicções Segundo Ter cuidado Quando se fala Algo sobre uma pessoa Não entrar Simplesmente Na onda De espalhar As últimas novidades Antes que a gente Tenha certeza E mesmo quando Se tem certeza Nós aprendemos Com a moral Da igreja Que eu não tenho Que delatar As pessoas Eu preciso Estar atento Ao respeito Aquela pessoa Mesmo aquela Que fez algo Que possa ser Considerado muito grave Ela tem uma dignidade Enquanto pessoa A ser respeitada A ser valorizada Depois uma pessoa Precisa ser Penalizada Quando se comprova De que efetivamente Ela fez Um determinado crime Esses dias Vieram à tona Notícias De Em algumas partes Do mundo Pessoas que Tiveram que pagar Por crimes Que efetivamente Não tinham cometido Durante 30 40 anos E as pessoas Sofrem Tem a vida Totalmente destruída E arrasada E hoje Nós sabemos Como uma mentira Ou uma fofoca Uma invenção Pode correr O mundo Imediatamente Especialmente Por estes meios Maravilhosos Que temos à disposição Que são As redes sociais Mas Utilizadas De uma forma Inadequada Elas estragam A vida das pessoas Elas acabam Fazendo o mal Queremos pedir O compromisso Com a verdade Pedimos pedir A nosso senhor No dia de hoje Que ele nos abra Especialmente Nesse tempo Da quaresma Que nos prepara Para a páscoa Para o grande anúncio Da verdade A respeito Da ressurreição De Jesus E o compromisso No qual Nós também Vamos rever A nossa vida Pedir perdão Pelas eventuais falhas E buscar Esse compromisso Contínuo E cada vez mais Profundo Com a verdade Daqui a pouco Estamos de volta Permaneça conosco Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Começamos O mês de abril No qual Nós celebramos A continuação Da quaresma Celebramos a páscoa E depois Seguimos Com o tempo Pascal Meu convite A todos É que Participemos Com intensidade Da vida Da igreja Durante este Período Quero dizer-lhe Que no próximo Domingo Às nove horas Da manhã Nós teremos A Santa Missa Na Catedral De acolhida Do novo Bispo Auxiliar Da Arquidiocese De Belém Dom Irineu Romã Dom Irineu Chega Deste período Pós-ordenação Que ele Passou lá Junto com seus Familiares E a partir Do dia 3 Depois de amanhã Ele está conosco E no domingo Nove horas A grande Concelebração Para a qual Eu convido Todos os sacerdotes Da Arquidiocese O povo de Deus De forma Muito especial O povo Da região Episcopal São João Batista Da qual ele foi Ligar Episcopal Pessoas que conhecem Muito bem O Dom Irineu Estejam conosco Nove horas da manhã No próximo domingo E o convite Se estende A todo o povo De Deus Em nossa Arquidiocese De Belém E agora Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram E as perguntas São importantes Porque elas são Esta oportunidade Este caminho De diálogo Que tenho Com o povo De Deus Eu tenho Sempre essa Alegria De estar No dia a dia Porque a gente Não fica parado Aqui na Cúria Ou na Residência Episcopal Ou na Fundação Nazaré de Comunicação Às vezes As próprias pessoas Que trabalham Mais perto aqui Não conseguem Encontrar-nos Porque todos os dias Nós estamos Nas paróquias O Teodoro Eu e agora também Dom Irineu Assim como Dom Vicente Nós vamos Todos os dias Às paróquias Para encontrar Com as pessoas Para dialogar Com elas E por isso É uma oportunidade Que eu tenho Desse diálogo Através da conversa Com o meu povo Quando vocês Nos mandam As suas perguntas A primeira pergunta De hoje É de William Santos Que é da paróquia São Pio X Bispo Qual é a responsabilidade Dos coroinhas Em relação À liturgia Na igreja? Muito obrigado William Pela sua pergunta A liturgia é feita Com muitos serviços Que as pessoas prestam Domingo passado Eu instalei A paróquia de Santa Luzia Do Bom Futuro Na cabanagem Uma festa Lindíssima E dei posse Ao primeiro parco Padre Valdir Quando Se constituiu A procissão De entrada Nós tínhamos Um coroinha Com o outro Companheiro Que era um Turiferário Naveteiro Depois a cruz As velas Depois Vinha os ministros Depois vinha Os diáconos Os sacerdotes O bispo Atrás Aqueles que ajudam Com a mitra O baclo E o missal É um grande cortejo Que se faz No início Da Santa Missa Ali no altar Estão presentes Aqueles que são Chamados Servidores Servidores do altar Eles são Denominados Coroinhas Ou acólitos Em geral Nas celebrações Nós temos Um acólito Que faz a função De cerimoniário Um cerimoniário Ou uma cerimoniária Como acontece Às vezes Nas nossas paróquias E esses servidores Do altar São organizados Nós temos O padre Plínio Que é Parco Do Menino Deus Que é o sacerdote Assistente Para os servidores Do altar O grupo Dos servidores Do altar Tem a sua coordenação Que é modificada Periodicamente E este grupo Presta o serviço Na liturgia Ajudando ali No altar É uma verdadeira Escola William Você sabe disso Uma verdadeira Escola De conhecimento Das coisas Da igreja Aprendizado Na liturgia Eu me alegro Muito Com todos Os coroinhas Meninos Meninas Adolescentes Jovens Que eu encontro Pelas nossas paróquias E eu desejo Que vocês Possam Cada vez mais Exercer A sua missão Tenho Muita alegria De encontrar Vocês E de ver O bonito Serviço Que presta A igreja De Jesus Cristo Próxima pergunta É de Idamir Neto Da comunidade Maíra Eu gostaria De saber Qual a diferença Entre jejum E penitência Obrigado Idamir Um abraço Para você Um abraço Por essa Caminhada Linda De consagração A Deus Que você faz Sempre me impressiona Vê-lo Nos vários eventos Da comunidade Maíra Ou da Arquidiocese Edifica muito Ver o jeito De você Crescer Na fidelidade A nosso Senhor Nós somos Chamados A fazer Penitência Durante a Quaresma Depois durante Todo o ano Especialmente As sextas-feiras A igreja Pede Para fazer Penitência Significa o que? Ela quer Que nós Façamos Gestos Que nos Eduquem Para amar Mais a Deus E amar Mais o próximo Três formas Mais conhecidas De penitência O jejum Abstinência Mortificação Privação De alimentos Ou de outras Atividades Destinadas a que? A educar A nossa vontade Outra penitência É você se dedicar Mais a oração Então as sextas-feiras Do ano Seria muito interessante Que todos nós Cada sexta-feira Fizéssemos Essa escolha A penitência Que se traduz No jejum Ou mortificação A penitência Que se traduz No tempo maior De oração A penitência Terceira forma É a caridade O serviço Ao próximo São três formas De você fazer Penitência Portanto Penitência É a palavra Mais geral O jejum A mortificação A abstinência A dedicação maior A oração Ou a caridade São a forma Ou as formas De nós expressarmos A penitência Quer dizer O nosso desejo De converter Os nossos costumes Para nos voltarmos Mais para Deus Nosso Senhor Próxima pergunta É de Sandra Campelo Grande Sandra Querida Sandra Da equipe de liturgia Aí da Basílica De Nazaré E ela faz parte Da comunidade Maíra Dom Alberto Eu queria saber Na arquidiocese Hoje Existe uma pastoral Voltada Para os portadores De necessidades especiais Se não existe Há um projeto Em prol dos portadores De necessidades especiais Até mesmo Para que eles possam Também se sentir Engajados Integrados Na sociedade Muito obrigado Sandra Aliás Você com a necessidade Especial Que tem É um exemplo Admirável A presença Em todos os eventos De vida de igreja Não só da comunidade Maíra Mas da arquidiocese O trabalho Na Basílica É admirável Muito obrigado Sandra Parabéns para você Nós não temos Uma pastoral Específica Nós temos A pastoral Da saúde E nessa pastoral Da saúde Em tantas paróquias De forma Muito especial As pessoas Com estas Necessidades São acompanhadas De uma forma Direta O que é muito Importante Nós temos Por exemplo A pastoral Da pessoa Idosa Que acompanha Muitas vezes As necessidades De pessoas Que tem situações Semelhantes Aquela que você Recordou Como agir Se não temos Não existe A pastoral Das pessoas Com necessidades Especiais Pastoral Das pessoas Deficientes Não Nós temos A pastoral Da saúde Que cuida Da saúde E cuida Também Dos enfermos Nós temos As pastorais Sociais Presentes Na arquidiocese Que dão Atenção A essas Situações Temos Temos Sim Um trabalho Bonito Não como Uma pastoral Bidiocesana Organizada Mas temos Atividades Por exemplo Para os surdos Mudos Existe Esse trabalho Muito bonito As irmãs Salesianas Os sagrados Corações Que são especialistas Nessa área O seminarista Wendel Que está aprendendo Agora Trabalhar com Libras Para estar junto Dos surdos Mudos E daí por diante Há uma série De atividades Que são realizadas Em nossa arquidiocese Que dão Atenção A esta parte Da população Quando você Faz a pergunta Sandra Vamos dialogar Depois você Junto comigo Vamos dialogar Para ver Que caminhos Nós podemos Encontrar Para essa Integração maior Das pessoas Com necessidades Especiais Última pergunta De hoje É de Paulo César Da paróquia São Vicente De Paulo Do Par Como nesse Mundo atual Que a gente Vive hoje Como a gente Deve fazer Dentro da igreja Que a gente Vive no nosso Catolicismo A vida religiosa O jovem Como é o chamado Embora tantos Fatores Que acontecem No nosso Estado No bairro Onde a gente Mora Como a gente Deve sentir Esse chamado E esses fatores Terríveis Essas mazelas Que o mundo A gente vê O chamado A cuidar Do mundo A essa vida Sacerdotal Muito obrigado Paulo César Você No final Você disse Uma coisa Chamada A cuidar Do outro Ah é verdade A história Da vocação Começa Quando a gente Participa Da paróquia Quando nós Nos tornamos Serviçais Quando nós Vamos ao encontro Dos outros Exercitamos A caridade Crescemos Na comunhão Com as pessoas Esse é o terreno Fértil Que Deus usa Para que as vocações Cresçam Você fez a sua pergunta Durante a jornada Vocacional Que foi um dia Que nós temos Cada ano De uma espécie De anúncio Forte da realidade Das vocações Para toda a nossa Arquidiocese Portanto É participando Da vida da paróquia É saindo de si mesmo Experimentando O serviço Ao próximo Que nosso senhor A meu ver Se sente a vontade Para mostrar Qual é a vocação De cada pessoa Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos